Eu sou a Adriana dos Santos, diretora do Itaú Personal IT, aqui no Itaú Unibanco. Bom, o principal objetivo era estar ainda mais próximo do cliente, para que a gente conseguisse antecipar suas necessidades. Então a gente viu lá em 2021, 2022, que tinha oportunidade, na revisão da nossa proposta de valor, de ter elementos que colocassem a gente de maneira mais frequente, mais disponível e do jeito que cada cliente esperava, seja de maneira digital, seja no atendimento humano. Então esse foi o drive de todo o projeto, que envolveu várias áreas do Itaú, e a gente queria ali, depois de mais de 27 anos de história, continuar à frente da experiência do cliente, da percepção e de ser a primeira escolha no mercado da alta renda do Brasil. E para a gente conseguir essa proximidade, acho que citar três coisas aqui mais relevantes. Primeiro, a forma de servir, uma revisão completa do atendimento do nosso gerente, em parceria com a especialista de investimentos do Ion. A gente reorganizou o perfil de gerente, o perfil de cliente, foi uma coisa bastante importante. O segundo ponto é a gente deixar de falar tarifa, anuidade, falar de benefícios com o nosso programa Minhas Vantagens, que hoje tem mais de um milhão de clientes usufruindo dos benefícios todos os meses. E o terceiro ponto também muito importante foi levar uma experiência física, através dos nossos investment centers, já desafiando uma visão de futuro, onde a gente possa ter um espaço super acolhedor, o conceito de receber o cliente na nossa casa, para oferecer uma belíssima assessoria de investimentos, ou em outros temas da vida financeira, para ter uma assessoria de viagem com saque dólar e euro, mas também para ter vivências com palestras e temas que combinem com o lifestyle do nosso cliente. E a gente usa muito o dado, usa muito o dado, para a gente conseguir ter eventos temáticos, que a gente consiga se conectar com toda a nossa base de clientes. Então hoje a gente tem seis investment centers, nas principais cidades do Brasil, tem mais dois chegando por aí, Brasil e Salvador, e a gente espera continuar com o nível de excelência que a gente está aqui nos nossos eventos, casa cheia. Um ponto muito importante da transformação toda era a gente ter uma força ainda maior na nossa atuação de investimento no mercado, com um novo cenário e com um comportamento de cliente também diferente. Então para a gente, primeiro, foi muito importante ter uma estrutura que pudesse servir o cliente de maneira diferenciada, próxima, porque o investimento passa por uma relação de confiança importante. Então a criação, a estrutura do Ian com mais de dois mil especialistas, em conjunto com a atuação com o nosso gerente de personal IT, foi fundamental. A gente levou dois anos para completar essa estrutura. e o bacana é que assim, o quanto a gente voltou a captar acima da média que a gente captava no passado, bem acima, ganhar market share e principalmente ter um nível de excelência na avaliação do cliente da assessoria em investimentos que cresceu mais de 30 pontos. Personal IT é o propósito do Itaú de estar à frente do que o cliente alta renda espera. Costumo dizer que se o cliente tiver que pedir, a gente está atrasado. E é isso que move o time Personal IT para estar sempre à frente e fazer jus ao sempre em movimento, que é o que assina a nossa campanha esse ano, o ano passado. E é isso que nos move. E é isso que nos vemos.